Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo aos domingos a partir das 7 horas da noite e as nossas reapresentações sempre aos sábados às 21 horas. E claro, você pode nos assistir em concomitância com a veiculação na TV Santa Cecília pela internet aí para todo o planeta Terra. Basta acessar santaportal.com.br barra tv. Por um erro meu, por uma falha minha, já era para ter vindo aqui há muito, há muito tempo. Poxa, teu programa está indo para 18 anos aí, eu não sei como eu não o convidei ainda. Uma falha grotesca minha, porque é um assunto apaixonante, interessante. Isso vai render, tenho certeza que muitos outros programas, que é osteopatia e terapias vibracionais. É um negócio incrível, né? Que hoje o Ocidente aceita isso sem nenhum tipo de preconceito, que antigamente, quando você fala em terapias vibracionais, era um Deus nos acuda, né? E está aqui com a gente. Ele que tem um currículo extenso, é um homem livre de bons costumes. Ele também é diretor do curso de fisioterapia aqui da universidade. Faz um trabalho brilhante, não só como fisioterapeuta, como professor, como diretor na coordenação desse curso. Um trabalho maravilhoso com os alunos, como também ele desenvolve esse trabalho de osteopatia aqui com muita propriedade. E para quem nunca ouviu falar, preste atenção, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar fã desse assunto. Vamos lá. Bom, esse é o tema, esse é o nosso convidado, o doutor Ivan Cheda. O nome completo, Ivan Barreira Cheda Faria. Mais conhecido como o doutor Ivan Cheda, até gosto de brincar de chedá, que é queijo, um queijo fino, né? Mas o doutor Ivan Cheda, num bate-papo, eu, ele, mais dois amigos, num barzinho, conversando, né? Aqueles de fim de noite, a gente discutiu assuntos, assim, da osteopatia. Eu falei, meu Deus, como eu nunca trouxe o Ivan aqui. Ele está aqui hoje com a gente para falar sobre isso. Antes de passar a palavra, eu vou mostrar rapidamente o que a gente vai estar sorteando hoje no nosso terceiro bloco. Começando com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece hoje um vale de 100 reais de compra. Você vem buscar o vale, você vai comprar qualquer coisa no valor de 100 reais. Até 100 reais você pode gastar em Coisas do Brasil, que é o aniversário. O aniversário é no dia 28 de setembro e ela está dando esse vale para alguém que será sorteado lá em Coisas do Brasil. Lá você tem minerais, pedras preciosas, artigos de radiescesia, acessórios, pedras, incensos, aromatizadores, bíblias, livros, terços, CDs, DVDs, imagens em geral, tá bom? E fazendo compra lá, no valor até de 20 reais, você concorre a vários prêmios, inclusive a uma fonte muito bonita. E nas compras, acima de 44 reais, você vai ganhar também o kit de prosperidade e também concorre aos brindes, tá bom? Então, anote o endereço, Shopping Boulevard Martim Afonso, em São Vicente, rua de mesmo nome, rua Martim Afonso, 220, loja 125. Os voluntários do Centro Espírita Esbena de Jesus oferecem um áudio em MP3 da obra Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo médico, o espírito de André Luiz. Você pode ajudar o Esbena de Jesus adquirindo livros diretamente em sua livraria na rua Campos Melo, 312, em Santos. O terceiro item de sorteio é o oferecimento da livraria Pingo de Luz, que gentilmente oferece o livro Infanto Juvenil, panelinha de orações, de Regina Braga. Um pingo de luz no coração do Gonzaga, com as mais diversas obras do Espiritismo. O endereço é pertinho da Praça Independência, na Avenida Marechal Deodoro, número 11, Gonzaga Santos. O Racionalismo Cristão oferece um livro do Racionalismo Cristão mesmo, mais um CD de limpeza psíquica, tá aí. Reuniões públicas abertas para quem quiser, não paga nada, de segunda a quarta e sexta, às 8 da noite, ou todo o segundo domingo de cada mês, às 17 horas. É só comparecer. Fica na Avenida Ana Costa, 67, em Santos. A Livraria Virtual Espaço Plural, aqui da Baixada Santista, oferece o livro Nas Brumas da Mente, Quando as Atitudes Tornam-se Consequências. Esse é o subtítulo de Rafael de Figueiredo, ditado pelo espírito de François Rabelais. A Livraria Plural é uma livraria virtual que vende livros de várias correntes religiosas, também de saúde, ciência e bem-estar. O frete é grátis para quem é de Santos e também embala para presente, ok? É o jeito mais barato de comprar. É só acessar livrariaprural.com.br ou ligue, mande mensagem no WhatsApp 98106-1182. O delegado e escritor Marcelo de Limales, que esteve aqui no Fronteiras da Ciência no último domingo, também oferece o livro de sua autoria, Gênesis Proibido, a Tragédia de Adão e Lilith. Esse livro está à venda na Livraria Martins Fontes, mas alguém será contemplado em nosso sorteio. Lembrando que esse bloco é oferecimento do Instituto de Terapia Orto-Molecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via dermid, pequenas partículas registradas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais e de forma totalmente natural. Ele tem especializações na França, na China, no Brasil também e na Bélgica. E você pode saber mais acessando o seu site, santiniortomolecular.com.br. Ele tem a Clínica São Paulo, porém atende duas vezes por semana aqui no Smart Center. É só ligar no 3285-6993. Está aí na telinha, tá bom? E o endereço lá é Rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Antes da gente falar sobre o assunto de hoje, a osteopatia, só um comunicado que vai ter aqui no Santa Cecília, a 17ª Jornada de Saúde e Espiritualidade do GEME. Coordenado por um amigo nosso, da equipe do Dr. Ivan Cheda também, que é o Dr. Fernando Guimarães. O tema dessa jornada é Saúde e Espiritualidade nos Cuidados Paliativos. Abertos para o público em geral, tá bom? As palestrantes são a Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes, que é geriatra, com o tema A Dimensão Espiritual do Sofrimento. E a outra palestra será da Dra. Cátia Fusa, que é oncologista, com o tema Espiritualidade como Recurso Terapêutico nos Cuidados Paliativos. Essa palestra vai acontecer no dia 13 de outubro, que é quinta-feira, 13 de outubro, quinta-feira, às 18h30, às 6h30 da tarde, aqui na Unisanta. Inclusive, haverá sorteios de livros e Coffee Break, ok? Venda de ingresso na Livraria Pingo de Luz só custa R$10,00, só R$10,00. Quem tiver que comprar no dia, pode comprar aqui mesmo, mas aí é um pouco mais caro. Quem comprar antecipadamente, R$10,00 só na Pingo de Luz e estudantes e idosos pagam apenas R$8,00. Dado o recado. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui no Fronteiras da Ciência e faço minha culpa pela sua presença só agora no Fronteiras da Ciência. Imagina, eu tenho que agradecer muitíssimo o convite. A apresentação foi de amigo mesmo. Não, foi sincera. Agradeço muito, agradeço muito. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. É importante abordarmos assuntos diferentes do que todo mundo vê por aí. A área de saúde, ela é muito dirigida pelo que se chama de medicina newtoniana, materialista, onde as altas doses de medicamento e as cirurgias é que contam o processo terapêutico. E a osteopatia e mesmo muitas áreas da fisioterapia, a homeopatia e vários outros segmentos são baseados na terapia quântica einsteniana, onde você não usa medicamento e onde você não usa cirurgia como mecanismo de intervenção terapêutica. E é para isso que a gente veio conversar aqui. Então, vamos diretamente ao ponto. O que é osteopatia? Então, osteopatia, o nome é até meio estranho, né? Porque osteopatia, muita gente já pergunta para mim, osteopatia não é doença de osso? De osso, é. A primeira ideia é essa. A primeira ideia é essa, né? Que a osteopatia é doença de osso. Na realidade, o conceito, ele foi criado, a metodologia, a formação, foi criado por um médico americano no final do século XIX, o Andrew Taylor Steele. Ele descreveu, começou a desenvolver, na formação, inclusive de outros profissionais. A partir de 1874, ele desenvolveu a osteopatia e começou a aplicá-la como mecanismo de avaliação e de terapia. E a osteopatia, ela se baseia no princípio de atendimento exclusivamente com as mãos e também acreditando nos princípios energéticos da formação holográfica energética do corpo humano. e ela tem cinco princípios filosóficos. Um deles é que a estrutura rege a função do corpo e que a função, as funções corporais, interagem com as estruturas. Ou seja, está tudo interligado. Na realidade, não existe parte do corpo que não esteja conectada com outra. Existe um fisioterapeuta, um fisioterapeuta francês chamado Marcel Biafet, que ele diz o seguinte, o nosso corpo tem dois esqueletos. Nós temos um esqueleto ósseo e um esqueleto fibroso. O esqueleto fibroso é a fáscia. A fáscia foi apresentada à comunidade terapêutica principalmente pelos estudos osteopáticos. A fáscia é um tecido que reveste todas as estruturas corporais. Todas as células são revestidas por uma camada de tecido e todos os músculos, vísceras e órgãos também são revestidos. Fáscia, na realidade, ela só muda de nome de acordo com a estrutura que ela reveste. Deixa eu só fazer uma chamada, Zorivan, que permite, até para que o telespectador possa entender claramente. Qualquer problema que você tenha de saúde, de qualquer, seja pelo lado emocional ou lado físico, normalmente as pessoas começam a se preocupar quando atinge o lado físico, né? Porque é uma dor aqui, uma dor lá, um órgão que está adoentado, algum problema que você tenha, alguma coisa que se torne crônica. Seja qual for o problema, isso vai existir uma causa e a osteopatia vai diretamente nessa causa. Não necessariamente. Não necessariamente. O que a gente entende, todo mundo procura alívio por conta da dor, né? As pessoas procuram um atendimento... Espera chegar a esse ponto, né? A dor, na realidade, é só consequência do processo. A osteopatia, como eu estava falando, ela tem a base da estrutura regia-função, o princípio da autocura, o Estil sempre disse que o corpo tem todas as capacidades e propriedades para se curar e se autoregenerar. Mas aí dá para ensinar isso para as pessoas, Ivan? Então, dá. Que aí já entra, não na osteopatia, mas no trabalho do Hammer, que é mais recente, na década de 70, e através da interpretação que as pessoas têm da sua relação com o mundo. O Estil ainda fala do segmento facilitado, o que significa que cada parte do corpo é controlada por uma faixa nervosa proveniente da coluna vertebral. Só para você ter uma ideia, se você tiver uma lesão na décima segunda, o indivíduo faz um movimento brusco de rotação. E ele produz um pinçamento entre a décima segunda vértebra torácica e a primeira vértebra lombar. Ele vai gerar uma disfunção osteopática que vai comprometer o músculo flexor do quadril, o psoas. O comprometimento do psoas vai levar ao comprometimento renal e da articulação sacrilíaca, ou seja, da pelve do quadril, gerando outros segmentos facilitados e outros comprometimentos. Então, o que isso quer dizer? Que todos nós estamos intimamente interligados. Se você tiver uma lesão em uma determinada estrutura, isso vai repercutir por todo o seu corpo. Uma coisa muito simples, a osteopatia, ela divide as lesões em parâmetros maior e parâmetros menor. De parâmetro maior e menor. O parâmetro maior é um trauma, uma fratura, uma ruptura de ligamento, que tudo isso é detectado por um exame, por uma ressonância magnética, um raio-x. O parâmetro menor, você não consegue detectar em exame diagnóstico normal, que é uma tensão miofacial, por exemplo, de fígado, porque o indivíduo passa muita contrariedade, e o fígado está ligado à raiva e contrariedade. A tensão da face do fígado vai gerar um mecanismo de tensão contínua até as inserções na região cervical. E esse cara começa a ter dor cervical com o tempo. Começa a gerar um mecanismo degenerativo da região cervical. Até uma hernia de disco cervical. A medicina newtoniana, mecanicista convencional, e a fisioterapia convencional, ela trata da dor cervical do indivíduo. Ele vai fazer, vai tomar remédio, você já viu muita gente falar, ah, tomei três caixas de antiflamatório, não adiantou nada. Fiz 80 sessões de fisioterapia e não adiantou nada. Por que que não adiantou? Porque o problema não é a cervical. O problema é a tensão miofascial de uma víscera que gera esse... Que reflete lá. Deixa eu também utilizar, aproveitar, eu já conversei com você em off sobre isso, né? Mas vou aproveitar até para usar, vamos usar como exemplo aqui, para que o pessoal de casa possa entender. Recentemente, eu estou com uma dor no joelho, já vai fazer quase um mês. No meu joelho esquerdo aqui, está me dificultando um pouquinho para andar, uma dorzinha. Isso pode estar ligado ao quê? São várias coisas, né? Se a gente for avaliar o padrão físico em relação a uma cadeia lesional, a cadeia lesional é o seguinte, se você vai pegar algum objeto no chão, você tem que fazer uma flexão do seu tornozelo, do seu joelho, do seu quadril e da sua coluna lombar. Mas se você tiver um encurtamento muscular, da musculatura posterior, do glúteo, da parte da coxa, você pode ter o seu quadril travado. O que que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o movimento de maneira adequada, você vai ter que aumentar a flexão do seu joelho ou aumentar a flexão das articulações da coluna lombar. E isso vai gerando o que a gente chama de hipermobilidade, ou no joelho ou na lombar, para compensar a diminuição da mobilidade do quadril. Isso, a parte física. Só que a osteopatia do Instituto do IDOT, que é o instituto que a gente estuda e continua reciclando, eles abordam a parte emocional, psicosomática e energética. Geradora do problema. Porque todo conflito, todo conflito, ele vai disparar programas biológicos de sobrevivência. Ele vai disparar algum tipo de distúrbio, alguma parte do teu corpo, dependendo do tipo de alteração emocional que você faça. O joelho, o que que pode ser, então? O joelho, no seu caso, duas coisas. Ou uma questão de um sentimento de desvalorização por opressão. Todo indivíduo que é oprimido, ou tem um chefe muito opressor, ou marido opressor, ou família opressora, e a sensação de ter que fletir os joelhos, eu tenho que me abaixar, eu tenho que me dobrar, e não posso resistir a isso, vai gerar um mecanismo de lesão. O outro... Esse você sabe que nós somos o mesmo chefe, não é esse o caso. Não é esse o caso. Agora o segundo... O segundo é uma indecisão de que rumo dá para a vida. Eu tenho uma indecisão, porque joelho é que me leva, os meus pés que me levam, dores nos pés e dores nos joelhos também estão associadas... A indecisões. A indecisões. Que rumo eu dou para a minha vida. Isso é um trabalho baseado, é um estudo baseado nos trabalhos do Dr. Hammer, um médico alemão, da década de 70. Acertou em 100%, 200%. Está com o vídeo no ponto? A gente vai mostrar um vídeo, então, que o Dr. Ivan trouxe, que vai ajudar a explicar. Esse vídeo é sobre... Esse vídeo é sobre os sistemas energéticos do corpo. A gente fala muito de energia e tal, as alterações de energia, e é um vídeo sobre perispírito e corpos sutis. Nós temos que entender que toda alteração, toda doença, ela tem um fundo bioenergético. Chineses falam isso há 5 mil anos, os hindus falam isso há 7 mil anos. Você adoece... Está na cabala. Está na cabala, e você tem uma infinidade de situações que o que se diz é o seguinte, que as lesões, elas começam primeiro no campo emocional, afetam o corpo etéreo, o corpo astral, e a partir daí, por interferência dos fluxos de energia, sejam dos chakras ou dos próprios meridianos de acupuntura, eu vou diminuir o fluxo de energia para os órgãos e vísceros do meu corpo, gerando disfunção e doença. Então, nós vamos fazer o seguinte, o vídeo está no ponto, mas nós vamos fazer no próximo bloco. A gente começa o próximo bloco com o vídeo, para explicar direitinho isso que o Dr. Ivan explicou. Deixa eu só dar um recadinho do Manaloa, Manaloa Bem-Estarim, que eu tenho certeza que o Dr. Ivan também aprova o que eu vou falar agora, que é sobre Pilates. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Pilates, você quer disposição, equilíbrio e harmonia. Pilates é o método completo de treinamento corporal com foco na qualidade do movimento. Permite alongar e fortalecer a musculatura, otimiza a postura, resgata o equilíbrio e a coordenação, gerando consciência corporal, treinando a concentração e facilitando a redução do estresse. O Espaço Manaloa oferece a você equipamentos modernos e funcionais para dinamizar o Pilates e tornar seu treinamento mais efetivo e cheio de prazer. Aulas individuais ou em grupos, incluindo idosos e gestantes, tá bom? Venha fazer uma aula experimental com a fisioterapeuta, que se não me engano foi aluna aqui sua, fisioterapeuta, Tatiana Tavares. Preço baixo, tá bom? Saiba mais acessando o site madaloa.com.br ou ligue para 322-2278 o endereço Rua Goiás, 144 em Santos. Voltamos já. Estamos hoje conversando com um homem livre de bons costumes, diretor da faculdade, do curso aqui da Faculdade de Fisioterapia da Universidade de Santa Cecília, doutor Ivan Cheda. O assunto é sobre osteopatia e terapias vibracionais. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que ministrará um curso de mesmerismo e hipnose, onde você aprenderá ritos apresentados em palcos e shows, auto-hipnose, como fazer reprogramação mental, visando poder auxiliar as pessoas que queiram se libertar de fobias, emagrecer ou, ao contrário, engordar, deixar o hábito de fumar e etc. São técnicas rápidas e modernas que ele utiliza há mais de 15 anos no consultório, né? Tais como alfagenia, hipnose por telefone, técnica da interrupção de padrão, da fixação do olhar, indução por fascinação hipnótica, através do olhar de fascinação, e projeção magnética, conhecida por toque de Charcot. Técnica conversacional, lastreada em magnetismo pessoal, onde o paciente nem sequer imagina estar sendo hipnotizado, dentre muitas outras técnicas, e, afinal, é pra você conhecer o poder do magnetismo pessoal integrado à hipnose. Esse curso acontecerá na Fundação Harmonia, em São Tomé das Letras. Então, quem quiser marcar uma viagem pra lá, é no final de outubro, de 28 a 31 de outubro, em São Tomé das Letras. O curso é apostilado e com certificado. Pra inscrições e informações sobre o curso, ou mesmo para agendar um atendimento com o Palermo, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na Secretária Eletrônica, que ele retorna, ou pode ser pelo WhatsApp, no 99-116-0195. Ok? Dado o recado. Vou aproveitar também, colocar os telefones da Santa Cecília TV, pra quem quiser mandar a sua pergunta para o doutor Ivan Cheda, 3224-7017, ou 3224-2944. Só um primeiro depoimento aqui, que vem do Adailton Cardoso, do Jardim Bom Retiro, olha, o programa como sempre está excelente, parabéns ao Jardim, o convidado, fantástico. Está dando os parabéns a você aqui, viu? Muito obrigado. E deixa eu fazer a pergunta de um amigo nosso, em comum, que nesse momento, ele está nos assistindo pela internet, no alto da Serra da Mantiqueira, mais precisamente em Campos de Jordão, um amigo em comum nosso, que é o Daryl Champlin, professor antropólogo também do curso de fisioterapia, aqui do doutor Ivan, ele pediu para te perguntar, qual a interferência do agradecimento na qualidade da saúde? Tinha que ser dele, essa pergunta. O que é importante nós entendermos é que as vibrações negativas no nosso corpo vão gerar alteração do fluxo energético, O nosso corpo... Que nós vamos mostrar já, já. O corpo mental, o corpo mental interfere no corpo energético, os pensamentos interferem no corpo energético, e na medida em que eu tenho sentimentos negativos, eu vou alterar o fluxo de energia do meu corpo todo, e gerar dessa forma disfunção e doença. Os chineses falam isso há 5 mil anos, os indianos há 7 mil anos, a gente... E o agradecimento é um mecanismo de conexão com o universo. Na medida em que eu me conecto com o universo, eu restabeleço o meu campo energético, porque essas energias são energias astrais. São o que o chinês chama de chi, o hindu chama de prana, mais recentemente o Carl Lewis na década de 50, 60, eles começaram a falar sobre energia orgônica, que é a energia que preenche todos os nossos espaços, a energia que move esse universo. Na medida que eu agradeço, eu gero uma... Tudo aquilo que eu ponho... O mundo é um espelho. Tudo aquilo que eu ponho na frente dele, retorna para mim. Se eu ponho gratidão na minha frente, eu só tenho energias positivas retornando para mim, reequilibrando o meu campo energético. Perfeito, bacana. Muito boa a explicação. Vou aproveitar o momento então para a gente ver o vídeo que você trouxe, que pode esclarecer, vai ilustrar muito bem... Falar sobre os campos energéticos. A gente fala de campo energético, é interessante ter uma visualização rápida para que as pessoas possam entender mais ou menos isso. Então vamos lá. Está no ponto, vamos colocar. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda... Teu um probleminha, problema técnico, né? Infelizmente, daqui a pouco a gente volta e explica isso. Então deixa eu aproveitar também para te perguntar sobre... Mandaram me perguntar aqui para você também sobre dor no cóccix, onde a pessoa não consegue nem sentar. Então, as dores no cóccix, elas são muito... Estão muito relacionadas a quadros de queda, associado a uma queda, ou ao mecanismo de alteração do posicionamento do sacro. Isso pode ser provocado por várias situações. Inclusive, conflitos. Conflitos, conflitos emocionais relacionados à parte sexual. Por isso, isso ocorre muito. Mas o que acontece? Na medida... Mas pode ser proveniente... A dor no cóccix se dói. Qualquer área que dói, ela é uma área de hipermobilidade. Mas se for pelo lado emocional, é mais porque a pessoa realmente está... É a pessoa emotiva? É o tipo da coisa que você tem que conversar com a pessoa, você tem que examinar a pessoa, saber a história pregressa dela, saber quais são os conflitos que ela passou, ou passa no momento, para que a gente possa poder abordar. É muito... Mas é de origem emocional. Eu vou dizer para você que... Porque se não houve queda? Se não houve queda, por exemplo. Eu posso dizer para você que é de origem energética. O cóccix está ligado ao chakra fundamental. O chakra fundamental está associado à clã, família. Então, um dos motivos, qualquer alteração em família, conflito em família, pode gerar uma alteração desse processo. Uma alteração. Está explicado, então. Diz que está no ponto. Vamos ver se está no ponto? Vamos lá. Bota o vídeo aí. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisio-psíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em três dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral. E na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Ok, muito bom. Bem explicadinho, está bem didático. Bem didático. Eu trouxe porque é importante falar, nós vamos falando de alterações energéticas. Então, a osteopatia tem, dentro das suas divisões, dentro do processo de formação do osteopata, ela entra no mecanismo estrutural que você trabalha, que é muito conhecido pelas pessoas, são as manipulações de coluna, manipulações articulares, manipulações musculares, alongamentos, liberações articulares e ligamentares. Ela entra também, o osteopata também estuda a parte de postura, alterações posturais, chamado na realidade de podoposturologia, porque é baseado no estudo dos pés e de outros captores podais como os olhos, captores como o olho, boca, ouvido e pé, é o que te dão orientação no espaço e te dão postura. Alterações nos pés, se você tem o pé plano, o pé, vulgarmente conhecido como pé chato, o pé cabo, que é um pé bem, o que o pessoal fala que é o peito do pé alto, os pés tortos, invertido ou invertido, para um lado ou para o outro, a gente tem que entender que na sola do pé, terminações nervosas mandam informações para o centro de gravidade na coluna para posicionar a cabeça na linha média do corpo, no lugar certo. Se o pé estiver torto, vai entortar tudo. E você associa isso, então, desde alteração de oclusão dentária, falta de dente na boca, gera alteração de cadeia postural, mecanismos de alteração do labirinto, como a labirintito, gera alteração de equilíbrio, alteração da formação do queixo, prognata, retrognata, o queixo para frente ou para trás, gera alteração de postura. Então, é um sistema complexo. Muita gente põe aparelho na boca para corrigir a oclusão dentária e acaba ainda alterando mais os problemas de postura e gerando vários outros problemas. Muitos problemas, o pessoal da ortodontia vai ficar chateado comigo, mas muita gente que põe aparelho na boca devia ter colocado uma palmilha no pé para poder arrumar o alinhamento. A base é que altera toda a estrutura. Quando você associa uma base alterada, alterações de cadeias musculares, de todas as tensões da musculatura e você entra num processo de conflitos emocionais, como o Dério falou, de falta de gratidão, de conflitos com as pessoas, maledicência, falar mal das pessoas, a Kabbalah fala, os estudiosos de Kabbalah, Kabbalah fala que uma das piores coisas que existe no universo é falar mal de alguém, porque você gera energia negativa para você, por aquele que é alvo da maledicência e para todos que estão em volta. Essa energia altera esses campos sutis, altera esses campos energéticos, vai gerar doença. As pessoas que têm coeficiente emocional baixo, o cara que vive reclamando da vida, todo mundo conhece alguém assim, vive contando das suas doenças, vive falando mal das coisas. Sempre é vítima, né? Sempre vítima, se faz de vítima ou terceiriza a culpa sempre para alguém. Esses indivíduos vivem doentes porque o campo vibracional deles, os corpos sutis estão alterados e na medida que eu altero o campo energético, eu vou gerar disfunção orgânica e vou ficar doente. Olha, quem está falando isso é um homem da ciência, que é a doutora Ivan Cheda, que tem vários diplomas, um conhecimento muito vasto no assunto. Maria Dolores, do Centro de São Vicente, também está dizendo que o programa simplesmente está fantástico. Estou aprendendo muito com a sua presença aqui, viu? Uma gratidão. Antes de fazer a pergunta da Janaína de Aquino Lima, eu queria saber, por exemplo, da autocura. O que pode ser feito? Eu sei que isso é praticamente um curso, mas existe alguma regra rápida que a pessoa pode aplicar para pelo menos para os primeiros, as primeiras medidas para que ela se autocure? Existe alguma coisa que possa... Eu vou dizer para você, eu falo para os meus pacientes, eu falo isso para os meus alunos. existem quatro regras básicas para que você possa evitar de ficar doente ou se curar de qualquer tipo de distúrbio que você tenha. São quatro. O que devem ser seguidas é como... Isso tem que ser praticado diariamente, da mesma forma que você toma banho, escova os dentes para tirar a sujeira, você tem que praticar essas quatro regrinhas para tirar a energia negativa do teu corpo e da tua vida e do ao redor que tiver... Tudo aquilo que tiver ao seu redor. Primeiro, você deve amar as pessoas de forma incondicional do jeito que elas são, não do jeito que você quer que elas sejam. Porque na medida que você quer que... Ah, eu gosto muito, mas tem que fazer assim, tem que ser desse jeito, não gosto dessa forma que você faz. quando você quer impor a sua maneira de amar... A sua vontade, né? A sua vontade, você gera conflito em você e no outro. E esse conflito gera alteração do teu campo energético. Vai ficar doente. Se você... Segundo. Segundo. Vamos contar. Segundo. Segundo, eu preciso perdoar todas as porcarias que me falaram, todas as porcarias que me fizeram. Porque se eu não perdoar, eu guardo o rancor. O rancor é uma vibração extremamente negativa. Existe uma escala de Hawkins sobre vibração energética e relação de saúde e doença, né? Medo, rancor, raiva, ódio, vergonha. A vergonha é pior, a vibração mais baixa que existe. Sentimento de vingança. Sentimento de vingança. Isso vibra muito baixo. Terceiro. Terceiro, eu tenho que pedir perdão pelas porcarias que eu falei e pelas porcarias que eu fiz pelos outros. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me harmonizar. Perdão a Deus? Perdão a você mesmo ou perdão a pessoa? Perdão a... Eu tenho que perdoar a todos aqueles que eu tratei mal. E quarto lugar é me perdoar. Me perdoar por aquilo que eu acredito que não consegui, aquilo que eu acho que eu perdi, aquilo que eu acho que deveria ter feito. isso é ilusão. A gente vive num processo de ilusão e dessa forma eu gero uma disfunção muito grande energética no meu corpo e no corpo dos outros também. E dessa forma a gente acaba gerando doença. Eu já estou em cima da hora, já estou sendo cobrado aqui para terminar esse bloco, mas eu queria só que você pudesse me responder rapidamente a pergunta da Janaína de Aquino Lima, do Imbaré, se a osteopatia é considerada um ramo da medicina. Na realidade, a osteopatia é um ramo da saúde, como a medicina é da área de saúde, odontologia. Fora do Brasil, fora do Brasil, a formação, existem faculdades de osteopatia de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. No Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia e é realizada em 5 anos. Está dentro da fisioterapia, uma especialidade. É uma especialidade da fisioterapia. Para se fazer osteopatia no Brasil, você precisa ser fisioterapeuta. Dentro do curso não tem especialização. Então, não tem. Na realidade, tem. Dentro do curso da Unisanta, nas outras faculdades de fisioterapia, não desconheço. Mas aqui tem, você tem? Aqui tem, porque eu ministro aula para o terceiro, para o quarto e quinto ano. Nós ensinamos aqui liberações viscerais, cranianas, músculos esquelétricas, manipulações. Ensinamos toda essa parte de energia, de conhecimento para os alunos aqui. Por isso que a gente tem alunos aqui que saem daqui apaixonados pela fisioterapia. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um trabalho seu maravilhoso. Te dou os parabéns por isso. Muito obrigado. A clínica também vive abarrotada de pacientes, a procura é enorme. Aqui, né? No Santa, Clínica de Santa, né? Sim. Porque as pessoas encontram aqui resultados que não encontraram em outros lugares. Em outros lugares. Bacana. Bom, pessoal, eu tenho que fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. São quatro recadinhos. Veja se você não se encaixa em um deles para você começar bem a sua semana. Vamos lá, tome nota, preste atenção. Vou começar com a Rap Science sobre a prática de meditação para serenar o coração toda quinta-feira em duas sessões. Ou às 10 ou às 13 horas você que escolhe. Vai ter a exibição do filme Estou bem, meu anjo guardião ou anjo da guarda, né? Você não está sozinho quando estivermos precisando. Ore que o anjo virá correndo te ajudar. Milagres podem acontecer. Acredite. Você pode conhecer o trabalho dos anjos e como eles ajudam participando dos cursos da Rap Science. Esse filme vai passar... Está traduzido, viu, gente? Está em português, tá bom? Vai ser no dia 1 de outubro, agora, sábado. Próximo sábado, às 10 horas da manhã, ok? No Templo de Santos, que é na Rua Tororó 29, no centro de Santos. É só aparecer na Rua Tororó 29, sábado, agora, às 10 horas. Mais informações do telefone 321-946-00. O segundo recado vem da Escola Recanto dos Saberes, que comunica a palestra gratuita sobre cromoterapia com Chris Cohen. Aprenda o que é cromoterapia e como usá-la em nosso benefício no dia a dia, através de coisas simples, como escolha da cor, da roupa, tecidos, de sofás, cortinas, tinta, parede, etc. A palestra será também transmitida ao vivo pelo Facebook, na fanpage Recanto dos Saberes. É só entrar no Facebook e colocar lá Recanto dos Saberes. Vai ser no dia 1 de outubro, sábado, às 11h30. E também o webinário de Umbanda com Fabiana Carvalho. Tire suas dúvidas de Umbanda, mediunidade, incorporação, guias espirituais, espíritos sofredores, desobsessão, quebra de magia negra e muito mais. Respostas ao vivo às suas dúvidas pelo Facebook através da fanpage Recanto dos Saberes. De novo, entra no Facebook, coloca lá Recanto dos Saberes toda terça-feira. Vai ter nessa terça-feira agora, dia 27 de setembro, terça-feira, às 10h30 da noite, que é o horário que está todo mundo em casa já, tá bom? É ao vivo, você vai poder tirar sua dúvida com a Fabiana. Não paga nada, de graça. Olha que legal, né? Informações e inscrições no 3025 2454 ou no WhatsApp 98 840 4888 O endereço da Escola dos Saberes é a Avenida Bernardino de Campos 127, sobre a Loja Santos. Instituto Vidas, a regressão terapêutica levada a sério. O Instituto Vidas trouxe para Santos a psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Um tratamento realmente muito eficaz em se tratando de saúde mental, fobias, dependências químicas ou não, bloqueios, traumas, medos, pânico, etc. O tratamento é para pessoas de 2 a 75 anos. Os atendimentos são feitos por profissionais especializados. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos a ministrar curso para a formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Quem está ainda está amando. Estou com testemunho de pessoas adorando o que está sendo feito no Instituto Vidas sobre essa terapia reencarnacionista. Tem outros atendimentos também de acupuntura, eletroacupuntura, fitoacupuntura, cromacupuntura, florais e fitoterapia. Tome nota do endereço. Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, em Santos, e o telefone 99777-7677. E o último recado do Fronteiras da Agenda vem da terapeuta Olísca Eliane de Queiroz, que ministrará o curso de mestrado de Reiki Uzu e tibetano. Esse curso é destinado a todos os reikianens, reikianos, nível 3, tá bom? É o mestrado para quem já tem o nível 3, que deseja ser professor de reiki. O curso será nos dias 22 e 23 de outubro. Dá para você se programar, está longe, 22 e 23 de outubro, mas passa depressa. Informações e inscrições através do telefone 99172-9798. E atendimento com a mesa radiônica Melchisedec com hora marcada em seu consultório, que fica na rua Delfino Stokler, de Lima, número 81A, em Santos. É só agendar pelo telefone 99172-9798, Eliane de Queiroz. E se você perdeu qualquer informação da agenda do Fronteiras e Rodapé, é só acessar a página do Fronteiras da Ciência na internet, fronteirasdaciência.com.br e depois procure lá o campo Agenda da Semana. Clica lá que todas as informações estarão presentes. voltamos já com o doutor Ivan, é rapidinho. Pois é, olha, essa semana também é aniversário da Loja Mellen. São 14 anos de Loja Mellen com os melhores preços do mercado, tudo em produtos esotéricos e religiosos, sempre com promoções de coisas. Ele já está há bastante tempo aqui apoiando Fronteiras da Ciência e já atingiu a marca de 14 anos. O André Luiz, que é o proprietário, está muito feliz com isso e pede para agradecer em nome de todos pela confiança, pelas amizades que ele vem fazendo com a Loja Mellen, que ele faz amizade lá com os clientes que vão lá comprar, ele indica, aconselha, tem artigos de tudo quanto é tipo e é o preço mais em conta. Então, vou só dar endereço que é na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, fácil de encontrar, tá bom? Então, Rua Pereira Barreto, número 12, 14 anos de Loja Merlin, parabéns também à Loja Merlin. Ok, eu estou com muitas perguntas aqui para você, muitas, muitas, muitas. Uma do Custódio Fernandes do Boqueirão, se a osteopatia pode ajudar no calcânio e é proveniente de que tipo de emoção do corpo e qual é o tratamento? A osteopatia pode ajudar, mas o interessante é avaliar a pessoa. Acho que a pessoa quer saber mais também o tipo de emoção que pode estar gerando problemas. O que eu comentei com você, a parte pé geralmente está associada muito a uma indecisão de que rumo dá. O que vem do pé e do joelho. Isso não é, é baseado no sistema do Hammer, que é uma relação de emoções. A osteopatia clássica, ela vai avaliar as cadeias lesionais que levam essa dor no seu calcânio. Então, o que eu tenho comentado sobre emoções é que o instituto, a formação que a gente dá inclui isso, mas isso não faz parte da osteopatia clássica no resto do mundo. A osteopatia clássica, ela vai avaliar, por exemplo, dor no calcânio, ela pode ser proveniente por retrações musculares, da panturrilha, da sola do pé, por muito tempo que você fica em pé, sobrepeso, o tipo de calçado que você usa, o tipo de atividade física que você pratica, você tem uma infinidade de situações que podem gerar uma cadeia lesional e uma instabilidade no tornozelo e no pé. As alterações, um dos conflitos emocionais que é dor nos pés é indecisão de que rumo dá para a sua vida ou uma indecisão de tomar algumas decisões da sua vida que você não consegue. São necessários. Bom, como passa muito depressa, vou pedir, se possível, a gente encurtar as respostas porque eu estou com muita pergunta legal para você aqui, Ivan, e as pessoas querem aproveitar. O Antônio de Jesus da Encruzilhada diz assim, olha, o programa está cada vez melhor com essas preciosidades que você traz para nós. não dá vontade de mudar de canal, então não mude. Deixa aí, segura no São Cecília TV, né? Mas ele fala, ele tem uma reclamação, diz que o programa está muito curto, deveria ser de duas horas. Ainda mais com o Ivan aqui, a gente sabe que a gente tem que explorar o máximo que puder aqui. Muito obrigado, Antônio de Jesus. Obrigado, viu? A Lili Góes, Tourai, da Encruzilhada, pergunta se existe alguma contraindicação com a osteopatia. Então, a osteopatia estrutural, as manipulações, elas são contraindicadas em pacientes com osteoporose, o tal da manipulação vertebral, os trastes, o traste é aquela manipulação direta sobre a articulação, ela não deve ser usada em osteoporose, pacientes com câncer, pacientes com metástase, quadros inflamatórios muito agudos. Existem outros mecanismos, então, algumas técnicas osteopáticas são contraindicadas em determinados tipos de situações. mas aí você pode entrar com técnicas viscerais, técnicas cranianas, que vão aliviar a sensação de dor e conseguir melhorar a sintomatologia do paciente. E o principal, né? Desbloquear o fluxo energético dele para que o corpo entre no processo de auto-regeneração e cura. Ok. Olha, a Sildete Terezinha Gomes da Cruz do Bairro Aparecida, ela fala assim, olha, sou muito ansiosa e por conta disso a minha pressão sobe. Já fui parar várias vezes no hospital por subir a pressão. Como pode me ajudar nesse problema? Primeiro, preciso avaliar os teus conflitos. Os conflitos emocionais são desencadeadores disso. Mas, formas que podem ser, onde você pode encontrar ajuda é com a acupuntura. A acupuntura gera um equilíbrio do campo bioenergético, diminuindo esse estado de tensão. e a osteopatia craniana ou a terapia crânio-sacral, que é baseada também no estudo osteopático. A manipulação do crânio gera uma estimulação que a gente chama do nervo vago, né? O nervo vago é responsável pela parte de relaxamento, diminuição da ansiedade, tranquilidade e reparação do corpo. Ok. Você disse que você trabalha, então, com as terapias vibracionais, uma vez que você sabe também mais ou menos orientar a pessoa em cima daquilo que originou o problema dela através do emocional. Conversando com a pessoa é que você vai poder fazer uma anamnéssica, né? Sim. Você vai poder concluir alguma coisa com mais precisão. Mas de que maneira você trabalha? Como é que funciona essa pressão da mão que você disse? Bom, varia muito. Varia muito. Você pode ter praticamente só encostar a mão sobre o corpo do paciente. Quase que uma troca de energia. Praticamente isso. Porque, como foi mostrado no vídeo, todos nós temos um campo energético. E a osteopatia se baseia no... Existe um princípio básico que é o da intenção. Apesar da osteopatia exigir grandes estudos de anatomia, fisiologia, mecânica do movimento, toda a fisiologia estrutural, funcionamento dos órgãos, ela acredita em que a minha ação, o meu campo energético, a minha intenção gera uma alteração do campo energético do paciente. Nós somos co-criadores do universo. Nós, na medida que o que eu penso, o que eu falo, eu crio. Então, a intenção é, na hora da minha terapia, fazer com que o meu campo energético interfira. Só que é lógico, eu tenho manipulação de fáscia, eu tenho manipulação de víscera, que vão melhorar a funcionalidade, a ação fisiológica daquele órgão. Liberação de compressões vasculares, diminuir a compressão de ramos nervosos, diminuir a compressão articular, que vai levar a um aumento do fluxo sanguíneo, mais nutriente, mais oxigênio para aquela área. Você está fazendo esse atendimento aqui na clínica da universidade? Eu atendo pacientes na clínica da universidade. Mas aí são mais os alunos, os professores? Nós temos dois tipos de atendimento na universidade. Nós temos atendimento com alunos e temos atendimento com professores. O atendimento feito por alunos é gratuito e o atendimento por professores é um atendimento particular. Então, porque aí o professor está se dispondo a fazer esse tipo de atenção, é o profissional que está atendendo. mas para ser atendido pelos alunos de forma gratuita, o indivíduo tem que se inscrever em um cadastro e na medida em que, como é uma escola... Mas os alunos são acompanhados pelos professores também, não? cada grupo de alunos é acompanhado por um grupo de professores, supervisores de estágio, todo é obrigatório isso, inclusive. Eu sou um dos supervisores de estágio na parte de ortopedia, eu e o professor José Luiz Portolê supervisionamos essa área e prestamos esse tipo de atendimento aqui. E quem quiser preencher esse cadastro pode vir aqui na universidade ou ligar, pode ligar. Pode entrar pelo e-mail. Esse telefone que está na telinha pode ser? O 32027156 é o do telefone da clínica, mas pode entrar também por e-mail fisioterapia arroba unisanta.br Ah, fácil. Fisioterapia arroba unisanta.br A irmã que não tem ponto com, né? Então, fisioterapia arroba unisanta.br ou por esse telefone que é o telefone da clínica aqui da universidade. E fazer o seu cadastro. Tá, e aí é atendido gratuitamente pelos alunos pelos alunos. Com orientação dos professores. Com orientação dos professores. a gente está em cima da hora. Deixa eu te fazer uma última pergunta da Conceição Chaves do Jardim Andraus Praia Grande, que ela fala assim, olha, queria saber se tem um tratamento para uma pessoa de 30 anos mais ou menos e que tem. Vamos lá, fibromialgia, artrose, hernia de disco, tendinite e que possa aliviar as dores. tratamento tem, não tenha dúvida. É o que eu falo principalmente, essa pessoa deve viver muitos conflitos. Muitos conflitos? Muitos conflitos. Não tenha dúvida que tem uma alteração grande de toda a estrutura bioenergética dela. E o que acontece é o seguinte, nós fisioterapeutas e osteopatas, nós não temos condição de tratar o psicológico do indivíduo. Isso muitas vezes, grande quantidade de vezes, nós encaminhamos para psicólogos, os pacientes, para fazer um acompanhamento associado. Mas nós atuamos no biológico. Na medida em que eu atuo no biológico e você libera aquelas disfunções, todo conflito gera um problema biológico. Na medida em que o corpo interpreta, ele resolve o problema biológico, você tem um feedback para o corpo e o corpo acaba resolvendo aquela situação. Ele se auto-regenera e se cura. Ok. E eu gostei bastante também da dica, das quatro dicas. Eu estou, pelos meus cálculos aqui, ainda tenho cinco minutos, então dá tempo para a gente reprisar aquelas quatro atitudes que eu acho que é importante. Eu acho que é fundamental para você viver bem em sociedade. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte, nós não viemos aqui para gastar oxigênio só e para a balada de comer pizza. A gente vem aqui para esse planeta para trabalhar e para trabalhar pelos outros. A gente vem aqui para evoluir, a gente vem aqui para estudar, para aprender, para evoluir intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Não viemos aqui para criar caso com as pessoas, não criar confusão com as pessoas. Você precisa, para evitar a doença ou se curar de qualquer doença que você tenha, os princípios básicos são amar as pessoas da forma que elas são e não do jeito que você quer que elas sejam. Princípio um, dois. Princípio dois é perdoar todas as coisas que te fizeram de ruim, todas as coisas que te falaram de ruim. Terceiro, pedir perdão por tudo aquilo que você falou de ruim para os outros e fez de ruim para os outros. E o quarto, se auto-perdoar. E o quarto, se auto-perdoar. Perdoe-se de todas as coisas que você acha que você não conseguiu, que você não conquistou, que tudo isso é ilusão. Você faça isso que você vai se equilibrar e vai melhorar de todo tipo de problema que você tem. Por isso que você faz um trabalho brilhante aqui na universidade. Eu sou da área da engenharia, mas a gente ouve muito falar. Aliás, alguns alunos meus chegaram a fazer TCC em conjunto com a indicação sua, orientados, é verdade, né? E a gente sabe do resultado, dos alunos que saem daqui muito contentes com o curso, porque você vai muito pelo lado humanisco, vai pelo lado também da terapia vibracional, que é uma coisa nova que o Ocidente está começando a aceitar agora, além de ser um excelente profissional na área técnica também, na área convencional ortodoxa. Muito obrigado. Parabéns por esse seu trabalho. Eu vou pedir, todo mundo que não teve a sua pergunta realizada, vou colocar aqui na horninha, tá bom? Vou dar uma embaralhadinha aqui rapidinha a minha e eu vou pedir, por favor, Ivan, que você... Você pode pegar a minha horn? Segura na mão, por favor. Pois não, pois não. Seis papeizinhos, sorteia, seis papeizinhos. Enquanto você vai sorteando, eu devo dizer que no próximo domingo, que é dia 2, de outubro, primeiro domingo de outubro, a Santa Cecília TV fará a cobertura das eleições municipais de 2016. Então, não haverá o programa Fronteiras da Ciência, tá bom? Então, não teremos o programa domingo que vem por conta desta cobertura, deve ter debate, né? E etc e tal. Então, no horário de Fronteiras, com certeza não haverá. Voltaremos ao vivo, obrigado, Ivan. Obrigado. Voltaremos ao vivo no dia 9 de outubro, né? com o convidado que pertence à equipe também da fisioterapia do doutor Ivan, que virá aqui o doutor Fernando Augusto Garcia Guimarães, a gente chama ele mais de doutor Fernando Guimarães, que ele é médico, gastroenterologista e pesquisador.